É, e o clima esquentou na sessão desta quarta-feira na Câmara de Vereadores de Aracaju. O foco das discussões foi a polêmica CPI do lixo da capital. A oposição quer que sejam investigados os contratos firmados até 2017. Indignada! Assim estava a vereadora Kitty Lima. Ela se queixou ao ver em um jornal impresso a notícia de que o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, teria acatado a proposta do IPTU Verde, que concede desconto para quem tem medidas destinadas ao meio ambiente. Projeto de autoria da própria parlamentar, mas o curioso é que ela nem sabia deste parecer. Quer dizer que o prefeito já concorda com o projeto e quando chegar na pauta o projeto da rede, ele vai ser aprovado. Foi realmente uma manhã de ânimos exaltados e o auge das discussões teve um estopim. A pauta mais polêmica da casa, a CPI do lixo. Tudo começou quando o presidente da comissão parlamentar de inquérito, Vinícius Porto, usou a tribuna para rebater críticas e mostrar na tela que o requerimento da CPI do lixo visa investigar os contratos apenas entre os anos de 2010 a 2016. Não por culpa dele, mas sim por decisão dos colegas, que teriam excluído a análise dos contratos no ano de 2017. Eu não sei porque o vereador Elber apresentou o requerimento retirando 2017. Isso eu não posso falar pelo vereador Elber. O que eu posso falar é que o requerimento de autoria do vereador Elber, ele trata sobre os anos de 2010 a 2016 e é esse período que nós estamos trabalhando. A fala do presidente da CPI gerou ruído no plenário e alguns vereadores disputaram os apartes. Queriam a oportunidade de participar das discussões no microfone. Vinícius Porto e Elber Batalha chegaram a se estranhar. Na verdade, a disfarçatez com que o vereador age é impressionante. Está aqui o requerimento que foi feito por mim e por ele, porque ele era da oposição dessa CPI. Ele assinou, está aqui a assinatura dele e está aqui o item 2, que diz investigar o contrato emergencial e sua legalidade mediante a decisão judicial vigente, vigente, que determinou a prorrogação do contrato anterior. Se o documento nós assinamos em 7 de março de 2017 e se refere a contrato emergencial vigente, que contrato é esse? Ele tirou a assinatura, mudou de oposição para a situação, virou presidente da CPI e desde o início da CPI tenta tolher as investigações, tenta omitir e é sempre bom lembrar que em 2017 quem é o presidente da Insurbe? É o presidente do partido dele, do Democratas, que foi denunciado por vários crimes nesse processo. Oposição e situação dividiram opiniões e o Tom Enérgico ganhou foco político tanto na defesa quanto na acusação. No que foi escrito pelo vereador Abatalha, que é o autor do requerimento, no seu corpo inicial, tem lá, de 2010 a 2016. Ou seja, não pode se perguntar nada além de 2016. O vereador Vinícius, que é presidente da comissão, ele só mostrou hoje aqui na Câmara parte do requerimento. O requerimento logo no início coloca o período de 2010 a 2016, mas no final do requerimento, que ele não mostrou, diz lá quais são os dois motivos da investigação. E coloca o inciso, a parte 2, diz contrato emergencial e a sua legalidade mediante a decisão judicial vigente, vigente, que determinou a prorrogação do contrato anterior, vigente, significa até 2017, até porque o requerimento foi de março de 2017.